Chocolat 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 Você diz Chocolat 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 Não é casado? Sim, Papai Noel é casado com Mary Que Mary? Mary Christmas Da segunda a segunda, venha para este clima de verão mágico De frente para o mar Baturité De segunda a segunda, o melhor da noite Não Eu sou o seu pai Não caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra Gente, Samu, 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 Samu Ao infinito E além Eu sou o seu pai Eu sou o pai Sucesso é a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Uuuuuuuu 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 Uuuuuuuuuu Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Pera-te-bom, Pera-te-bom Vai, colabão! Uuuuuuuu Uuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuuuu Desde quando a humanidade sabe o que precisa? Tem coisas na vida que é melhor da gente nem tentar entender. Não, eu sou seu pai. Veja, gente. Olha essa porra aqui, sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Você entendeu? Professor, eu não fiz nada. Limão. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.